Essa questão também é interessante, ela vai falar aqui, basicamente, de formação e estrutura das palavras. Então, assinale V, se verdadeiro ou F, se falso, em relação às seguintes afirmações sobre a formação de palavras retiradas do texto. Então, vem aí. Longevidade e reportagem. Classifique na mesma forma quanto ao tipo de formação a que pertence. Sim, são duas palavras formadas por sufixação. Colocou-se um sufixo após o radical e formou novas palavras. Então, esse aqui vai ser verdadeiro. Amortecedor e envelhecer, embora de classes gramaticais diferentes, são ambas formadas por parassíntese. Aí é bom explicar o que é parassíntese, que a gente vai explicar melhor na próxima aula, que é quando a gente vai entrar propriamente na formação das palavras. Mas a gente já vai começar por aqui. Parassíntese é quando você tem um prefixo e um sufixo junto de um radical, mas que os dois têm que estar ao mesmo tempo. Eles têm que ser colocados ao mesmo tempo, porque se você retira um, não resta uma palavra da língua portuguesa. Se você retira o outro, também não vai restar uma palavra da língua portuguesa. Então, esse radical precisa dos dois prefixos, dos dois afixos, para formar uma nova palavra. Então, amortecedor a gente tem lá aqui o prefixo e tem aqui o final também o sufixo. Mas se a gente tirar esse sufixo aqui do final, o do aqui do final, a gente vai ter amortece. Então, se a gente tem amortece, isso aqui não é formado por parassíntese. Então, é formado por prefixação e sufixação. Não é formado por parassíntese. Já o contrário de envelhecer, se a gente tirar o C aqui, se a gente tirar aqui o C, vai ficar envelhece. Envelhe. Envelhe. Se a gente tirar o C aqui, vai ficar envelhe. Envelhe não é uma palavra válida na língua portuguesa, pelo menos por enquanto. E se a gente tira o prefixo, fica envelhecer, que também não é uma palavra válida da língua portuguesa. Então, envelhecer é formado por parassíntese, sim, mas amortecedor, não. Então, aqui está falso. Show. Shows é um estrangeirismo, sim. Show vem do inglês, é um estrangeirismo na língua portuguesa. Assim como cinema é uma abreviação ou redução verdadeira. Então, vamos saber. Cinema é uma redução. Cinematográfico e assim por diante. Então, cinema já é uma redução e a gente já tem uma redução maior ainda, ou menor ainda, no caso de cinema, que sim, né? Já é a redução de uma ou outra redução. Então, aqui vai ser o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro é verdadeiro e o quarto, sedentarismo. E, curiosamente, tem ambas sufixos formadores da mesma classe gramatical. Então, aqui está incorreto. Sedentarismo é um substantivo e, curiosamente, tem um advérbio. Então, as classes gramaticais são diferentes, então sufixos não foram com classes gramaticais iguais. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, vai ser a letra C também, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso.